Eu amo rap, eu faço rap, eu quero ver naqueles caras na nevada do meu primeiro Você é sagaz e isso eu consigo ver, quando eu tinha a tua idade eu era o sagaz igual você Isso que montou toda a essência do RD, diferença pra mim que sagaz nunca deixei de ser Por isso eu faço arte, isso tá dentro do meu ser, você pode enxergar, você pode entender A vida é muito mais, tem que ter habilidade, primeiro disposição e depois sagacidade Depois sagacidade, mas agora cê tomou, cê tomou, sorara criança, o jogo virou Chega a sua visão, providação, você pode ser sagaz, mas foi feita da nova geração Esse é o freestyle porque agora eu vou falar, RD, nesse latim, agora eu vou te acabar Representando o legado de improvisação, eu consigo enxergar na favela, eu pego visão Você pega a visão, só esquece de passar ela, cê acha que é o único diamante da favela Amigo, eu faço arte, vamo lá, pra você passar a visão, você tem que vir compartilhar Não é passa, cara, passa, essa é a improvisada, é a rocinha que na linha não passa, não passa nada Não entende o bagulho, é improvisação, é prego, porque no verso eu prego minha visão Você pega a visão, não é prego, então vamo lá O pé é o que tá, mas o teu prego que eu vou martelar Por isso eu faço arte, tem acusão Eu acho como o prego, sonho igual funk, martelo, martelão É martelo, martelão, agora eu rimo só Ganhei a Ragnarok, isso é martelada do Thor Você que não entendeu porque essa é a improvisada Pra tá aqui na minha reta, você toma martelada Você toma matolada, eu faço frio Não aguanto o peso do microfone, acha que levanta o milho ali A Lugo realmente é diretriz, de preta de tudo O único raio que você tenta, o carrega no nariz Você pesa, mas você sabe o verso que não aceita Você pode pesar, mas nunca peça na caneta Esse é o freestyle, improvisação Pesa muito, mas pega na caneta do que pega no moitão Primeira rádio é daquele jeitão Foi mal, foi mal, foi mal Primeira rádio é daquele jeitão, e é isso, irmão Gritou pra um, não grita pro outro Direito de quem começou Barulho foi quente Barulho só pra quem achou que foi a IDX Tá bom, tá bom Barulho só pra quem achou que foi sagaz E esse é o Pixagaz 1x0 Mas que tá acabado Tem tudo que vai Tarte Vai entrar, vai levantar a mão Quem beija, contagia Vai entrar, vai entrar, vai entrar, vai entrar Quero ver matar ele Quero ver matar ele Eu disse, quero ver matar ele Quero ver matar ele Quero ver matar ele E vem no ar, vem Vem O Lúvio vai voltar, eu tô nas contas Mas cê sabe que isso aqui é batalha de punch Eu sei que você que é o menor foda Que tá aqui na roda, isso aqui é um arrebonte Por que isso aqui como fã é vingança? Por que cê sabe eu tô de cantinho? Eu sei que isso aqui é um arrebonte Quando eu vou vingar até o Pietrin Que ele perdeu numa edição Por que cê sabe eu tô na mobília? Como se fosse até a Rocinha E se arritmar do ritmo dos cria Nunca tu pega a tua visão Por que cê sabe o vento que embrança Tem um elema aqui no dilema Pegar sua visão é Rocinha na casa Mas nunca rimei contra o Pietrin Nem o Pietrin rimou contra o RD Só que se rimasse com esse moleque Seria mais privilégio do que com você Independente eu passo o caminho E você sabe que eu tenho esperança Não é porque vocês andam junto Que seu talento vai ter semelhança Você se acha com ego demais Você acha que não encontra sua paz É tão difícil Você não respeita aquele que vem Atenção ancestrais Aí que eu faço minha arte Meu mano E acho que você tá pombando Antes lá eu acho que Que para muitas pessoas Por que cê tá movimentando? O correu movimentando Mas cê sabe que É um parceiro ou tem um talento É porque eu saio a Rocinha Cê dá uma bachada Apoia o movimento Porque cê tem que pegar tua visão Porque cê sabe eu tô aqui no traço Você rimou ou não Com o Pietrin E eu vou matar um leão por dia Bota um leão por dia Que maracinha Cê bebelando o balacinha Eu também me sinto em casa Eu olho é que ironia Eu sou de bug de Caxias Porra, não entende? Acho mesmo que tu é a cabaço É questão de saber entrar e sair Aonde eu chego Eu sempre sou abraçado Você que não quer abraçado Porque você é fraco Porque eu até sabia Vou falar É porque eu tô aqui Aqui na rima Cê sabe parceiro Que eu vou te matar Ele pode até te abraçar Parceiro sabe que agora Eu tô no percurso É porque isso aqui é uma sede E você se prepara Pra abraço do urso Abraço do urso Urso sem curso E realmente você é babaca Já dou um abraço de urso Depois da tua falsidade Vou abraçar falta baixa É por isso que eu sempre faço isso E você sabe que eu tô na doutrina É um abraço de cobra Eu não toco de velho Mas eu toco de rima Barulho pra essa batalha E esse é o pique, irmão Gritou pra uno Grita pro opo direto Quem começou Barulho só pra quem achou Que foi sagaz Tá bom Barulho só pra quem achou Que foi RDX Esse é o pique Se agora botou a zero RDX corre atrás do prejuízo RDX corre Essa bagulha doido Tropa, levanta a mão Que a energia é contagia Levanta a mão, família Terceiro round Levanta a mão Levanta a mão e vem Levanta a mão e vem Vem, vem Eu na relíquia do atirador e amo E eu vou fazer uma gangue do atirador e amo Levanta a mão e vem Levanta a mão e vem O bombe é teu trap e o bagulho evoluiu É o quê? O bombe é teu trap e o bagulho evoluiu É o quê? O bombe é teu trap e o bagulho evoluiu O bombe é teu trap e o bagulho evoluiu Eu soube falar da tua área Também falo da minha Só que você não conhece o legado E você acha mesmo que você conhece Aquelas pessoas que aqui tem estado? É que você fala tanto sobre a tua história Que você não tem estudado Será que você tava aqui antes da Rosinha Que é tudo propável de atado? Lógico que eu tô estudando Porque você sabe meu parceiro Qual foi que falar Usar gai e chepir com a escola No caminho errado Faz o portal na cá Porque tu tem que pegar tua visão Porque você sabe é um improvisado Eu conheci o até a baixada Você é muito saco ao mal informado Mal informado eu sou a cara dela E tá ligado que você me manda eu não falei Eu peguei uma cá Mas tô de acapa Mata quem é quem 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 Por isso mesmo que eu faço minha arte E você sabe que tu é moleque Arca a mão botei no meu peito Minha peito é K40 rap Quem quem? Sou sensei Mas cê sabe que cê não sobressai É porque é biabugã Você quem tem quem 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 cai Você não entendeu essa parada Porque cê sabe sagas que para Pode até ser biabugã Xarigã me chama até Dimadara Dimadara vai tomar madeira Realmente mano seu capeta E Xarigã é um biabugã Eu tô na minha vida e tô de luneta Realmente eu faço isso mano Tá ligado que tem argumento Xarigã na minha luneta Tô pegando todos os seus movimentos É luneta então me respeita Porque cê sabe você se fudeu É porque isso aqui é galinha E você tô aqui galileu galileu Porque você que entendeu a parada Porque cê sabia que seu improvisado Como fosse até uma estrela Porque o sagas lá tá no estrelado Galileu galileu Será que é um moleque nada febem Diga-se um novo amor de galileu É o fim da promessa em Jerusalém Por isso mesmo é que eu faço minha arte E você sabe que eu vou pra guitar Galileu galileu Conta o galo no colso Antes do galo cantar Galo cantar porque eu vou te falar Porque cê sabia isso aqui é o sussurro E tu tu vacila aqui na favela galuca E a canta e tu toma teu murro Porque o sol é pegar a visão Porque cê sabe essa é improvisada É porque agora eu vou te falar 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 Barulho só pra quem achou que foi sagar É isso Antes de merecer ninguém Sagar pra próxima Salva de papai RDX papi Salva de papai